Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é muito especial. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês 12 livros que eu quero muito ler em 2023. Esse vídeo já é um clássico aqui do YouTube e aqui do canal. Mas antes de falar sobre esses livros que eu quero muito ler, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, teologia, vida cristã e também tem muitos vlogs. Eu espero que você se sinta muito à vontade aqui. Eu vou compartilhar com vocês essa lista de 12 livros. Vou compartilhar também o pensamento por trás dessa lista. Porque, afinal, não adianta só a gente fazer uma lista enorme de livros sem entender como é que ela se encaixa na nossa vida, por que a gente está lendo aqueles livros, como é que aqueles livros vão nos ajudar com as nossas demandas pessoais. Então, tudo isso eu quero compartilhar com vocês. E, ao final, eu quero dar um feedback da lista de 2022. 2022, os 12 livros que eu apresentei para vocês no comecinho de 2022. Eu vou comentar aqui com vocês o que foi que eu li, o que foi que eu deixei de ler, o que foi que saiu da lista e por que que saiu da lista. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês lá no final. Então, aguenta aí que tem muita coisa boa. Eu sempre falo com vocês que um bom planejamento de leituras é feito baseado na sua vida, no momento de vida em que você está e não no de outra pessoa. Claro que tem livro que vai servir para todos nós em qualquer momento, mas é muito bom quando a gente faz um planejamento bem personalizado. Então, a primeira categoria que eu vou colocar aqui são demandas pessoais, coisas que eu vejo, que eu preciso aprender nesse momento de vida em que eu estou. Então, são coisas mais pontuais. São livros excelentes que eu separei aqui, mas eles têm a ver com o momento de vida em que eu estou e coisas que eu preciso aprender nesse momento. O primeiro deles, então, é o Maternidade Ressurreta. Esse é o único livro que eu não tenho aqui, eu ainda vou comprar. Eu vou deixar uma foto dele aqui. Esse livro, muitas mulheres me indicaram. Eu pensei que era um livro que, ah, eu só vou começar a ler livros, assim, de maternidade, bem mais pra frente, ou então quando a criança já tiver nascida, tiver um ano, dois. Mas me disseram que esse livro aqui, eu já posso começar a ler agora com a criança na barriga. Inclusive, pra quem não sabe, estou grávida. Estou grávida de dois meses, oito semanas. Então, essa é uma demanda pra esse ano de 2023, né? É o ano em que eu vou ser mãe. Já sou mamãe de um bebê no ventre, mas é o ano que o bebê vai nascer. Então, eu quero ler sobre maternidade. E é uma demanda, né? Porque é um universo novo e nada melhor do que um bom livro pra nos ajudar, pra nos guiar quando você está trilhando um caminho completamente novo. Esse livro foi indicação de muitas mamães que eu acompanho. E aí, os próximos dois livros também têm a ver com demandas. Demandas, assim, de hoje. Coisas que eu quero aprender agora, que eu sinto que vão me ajudar nessa fase de vida. Como a gente vai ter um filho, a gente pensa muito em como é que a gente vai lidar com as redes sociais, com as mídias sociais, como é que a gente vai apresentar tecnologias digitais pros nossos filhos, né? Então, a gente quer pensar primeiro nisso como família. Pra educar bem digitalmente os nossos filhos, a gente quer primeiro se educar, porque, afinal, todos os desafios de distração, de passar muito tempo nas redes sociais, de gastar muito tempo vendo coisas que, né, que não vão nos acrescentar em nada, todos esses desafios do excesso de conteúdo já estão presentes na nossa vida hoje. São coisas que a gente enfrenta. Então, se a gente quer criar bem filhos que saibam manejar essas tecnologias, a gente precisa, antes, manejar bem tudo isso, né? Então, eu tenho dois livros aqui, muito especiais. O primeiro deles é esse aqui, o Sabedoria Digital para a Família, do Andy Crouch. Esse livro eu quero ler junto com o Pedro, porque a gente quer resolver os nossos problemas digitais, né, pra poder criar bem os nossos filhos nesse âmbito. Esse livro traz vários princípios de sabedoria digital. Tem uma versão dele também que não é pra família, é pra você. Parece que é bem interessante também, mas me disseram que esse livro aqui você super consegue aplicar a sua vida. Não precisa ser só na família, mas você vai conseguir aplicar esses princípios à sua vida. Então, é uma demanda, tanto o pessoal como de família, né, pra gente. E aí, um outro livro nessa vibe é esse aqui, o A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Esse livro eu comecei a ouvir lá na Pilgrim, mas eu quis muito comprar o físico, porque é um livro, assim, fantástico, fantástico mesmo, sobre o nosso consumo desenfreado de conteúdo, né, de informação, da gente estar sempre sabendo de tudo e sempre querendo mais e mais e mais estímulos. Esse aqui não tem tanto, tem a ver com que tipo de família nós queremos ser pros nossos filhos, mas tem a ver com que tipo de pessoa eu quero ser, né, que tipo de pessoa eu pretendo me tornar. Eu quero melhorar muito o meu relacionamento com as mídias digitais, com o consumo de informação e de conteúdo. No ano de 2022 eu já melhorei bastante, eu coloquei isso como meta, eu conversei com vocês sobre isso naquele vídeo revendo as minhas metas de 2022. Então, foi algo que eu consegui melhorar, eu consegui reduzir o meu tempo nas redes sociais, mas definitivamente não é o ideal. E como é uma coisa que eu uso todo dia, eu estou aqui no YouTube, eu tô lá no Instagram todos os dias, então é uma coisa que eu quero ter um relacionamento com o digital saudável, que eu olhe e não fique com vergonha do tanto de tempo que eu passo nas redes sociais, que eu olhe, assim, pra minha vida e não pense, eu tô gastando todo o meu tempo, toda a minha vida, toda a minha energia, consumindo conteúdo, consumindo muita coisa. Então, definitivamente é uma coisa que eu quero melhorar ainda mais e eu julgo essa uma demanda, uma necessidade para esse momento. Então, esses dois livros falam sobre esse assunto. E aí, uma próxima categoria que eu tenho aqui são livros que não são demandas, coisas, ai meu Deus, eu preciso aprender isso agora, esse ano, mas são interesses pessoais. Eu sempre acho legal você ir além, sabe? Tipo, tem aquela coisa que você precisa aprender, seja casamento, maternidade, educação financeira, sabedoria digital, como eu coloquei aqui, mas eu sempre gosto de dar uma apimentada, sabe? Uma temperada na minha vida de leitura, indo além. Então, são coisas que eu me interesso, coisas que eu não preciso aprender agora necessariamente, mas são curiosidades, né? São interesses mesmo. Então, eu separei dois livros aqui. O primeiro pode não parecer, assim, uma curiosidade, né? Uma área de interesse, mas eu coloquei aqui e vou explicar para vocês. É o livro Poesia Reunida, da Adélia Prado. Eu não manjo nada de poesia, tipo, eu não sei nada, eu lia quando criança aquelas poesias apenas, né, da escola, então eu não manjo nada. O meu marido gosta muito, o Pedro gosta demais. E Adélia Prado, eu comecei a ler, li algumas coisas dela, algumas poesias, eu achei maravilhoso. Então, esse é um interesse que eu tenho, um interesse em ler mais poesia, não por obrigação, mas porque é algo que realmente me atrai, sabe? E que eu não tenho esse costume, esse hábito de ler. Tudo que eu li, né, as coisas que eu li da Adélia Prado eu gostei demais e eu quero ler a Poesia Reunida dela. Tem poesias mais longas, tem poesias muito curtas, eu pretendo ler algumas todo dia e lendo esse livro com calma no decorrer do ano, de 2023. E vai ser bom também, gente, para eu não ter aquele pensamento puramente utilitarista de vou ler coisas que me acrescentem coisas. A poesia é diferente, né, ela mexe com a gente de maneira diferente. Então, acho que vai ser uma experiência muito boa nessa área dos interesses, da curiosidade. Vai ser muito bom ler Adélia Prado e ler poesia. Um outro livro que é uma área de interesse, que é uma coisa que eu não precisava ler agora pontualmente, é o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee. Esse livro é um clássico já nessa área de estudo da Bíblia mais aprofundado, faz alguns anos que eu uso o método indutivo de estudo bíblico para fazer os meus devocionais, para estudar a Bíblia, e agora eu quero ir um passo mais a fundo, né? Então, esse livro aqui eu acredito que vai me ajudar porque ele não é nem algo muito simples, muito superficial, mas também não é aquele livro super complexo que eu não vou conseguir entender. Então, eu acho que vai ser um bom livro para eu fazer uma transição nessa minha área de interesse, que é a área do estudo da Bíblia, né? Então, eu quero muito ler esse livro. Ele é mais grossinho, não é um livro, assim, super de boa, não, mas meu marido já me disse que a leitura é boa. Então, eu quero muito ler esse livro no ano que vem. Os próximos livros são dois livros de teologia que também entram aí, de certa forma, nessa categoria, áreas de interesse, mas não preciso ler exatamente agora, né? Não é uma necessidade, é mais um interesse mesmo. O primeiro deles é o Confissões, de Agostinho, porque eu nunca li esse livro, gente! Vocês acreditam? Nunca li esse livro, né? Um clássico da fé cristã e eu nunca li Confissões. Tá na hora, né, de mudar isso. Eu já até coloquei esse livro na minha meta de outros anos, mas ou eu não tinha um livro e esquecia de comprar, ou eu me atropelava todo nas leituras, mas fé que esse ano aí, nesse ano de 2023, a leitura de Confissões sai. E um outro livro, gente, que eu fiquei interessadíssima em ler é um livro da Dorothy Sayers, porque, caso você não tenha visto lá o meu vídeo de melhores do ano, eu li o Cartas a uma Igreja Acanhada, da Dorothy Sayers, e amei, 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 amei. Já fui catar outra coisa dela pra eu ler e inseri aqui na minha lista de 2023. É o livro O Homem que Nasceu para Ser Rei. Aqui é a história da vida de Cristo meio em formato de peça. Então, é bem... parece bem interessante. E quem falou muito bem desse livro foi C.S. Lewis. Ele lia esse livro quase todo ano, durante a Páscoa, e eu vou tentar... Gente, meu fôlego tá faltando, né? Tenho nem barriga, mas o fôlego aqui já tá difícil. Eu vou tentar ler esse livro durante a Páscoa também. Não ali nos dias apenas de Páscoa, porque ele é bem grossinho. Mas eu vou tentar ler durante abril, que vai ser o mês da Páscoa. Tô muito animada pra acrescentar aí mais um livro da Dorothy Sayers à minha lista, porque eu amei demais essa altura. E a última categoria é a de gostos pessoais. Aquele livro, né? Aquela categoria de livros que você lê por prazer, por deleite. E aí vai variar de pessoa pra pessoa, porque talvez ler, sei lá, ficção histórica seja um deleite pra você, e pra mim talvez não seja. Eu amo ficção científica, e talvez você abomine. Então, não adianta... Sempre bato nessa tecla. Não adianta você só copiar a lista de leituras de alguém. Você precisa entender se isso faz sentido pra você. Então, tem uma mescla aqui de clássicos, de fantasia, de livros nacionais. Então, tem bastante coisa interessante, que eu quero muito ler nesse ano de 2023. Começando com esse livrinho aqui do Tolkien. Muito lindinho, gente. É do tamanho da palma da minha mão. É o Mestre Gilles da Aldeia. Tem ilustrações da Pauline Baines, que é aquela ilustradora de As Crônicas de Nárnia também, e de vários livros do Tolkien. Esse livro parece interessantíssimo. Eu quero muito ler mais Tolkien. Era por eu ter colocado o Silmarillion nessa lista, né? Mas eu acho que o Silmarillion... Eu acho não. Tenho certeza que o Silmarillion é mais denso, e eu queria uma coisa mais de boa, mais leve. Então, vou ler aqui o Mestre Gilles da Aldeia. Quero muito ler. Já no comecinho do ano, quem sabe. O próximo livro é um clássico de uma autora que eu amo. É o Emma. Que, inclusive, eu ganhei esse livro no Amigo Secreto dos Booktubers aqui no YouTube. Eu nunca li esse livro, então vai ser uma primeira leitura mesmo. Essa edição da Penguin, eu acho maravilhosa. Eu coloquei lá na minha wishlist exatamente essa edição. Tem muita gente que reclama, né? Porque não tem orelha na edição da Penguin. Mas, gente, eu acho incrível. Tem textos de apoio, eu gosto das capas, e eu gosto de ter elas todas bonitinhas, iguaizinhas, na estante. Então, Emma, um clássico de Jane Austen, vai estar aqui na minha lista de leitura. E aí, continuando na vibe dos clássicos, mas dessa vez de literatura nacional, eu coloquei aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que edição maravilhosa, né? Do Clube de Literatura Clássica. Gente, que edição incrível. Eu paguei R$10 nessa assinatura, porque eles estavam fazendo uma promoção. E é assim, sensacional. Incrível demais. Eu gosto muito de Machado de Assis, gente. Eu gosto muito. Eu li dois livros só dele. Eu só li Helena e Dom Casmurro. E amei os dois. E quero muito colocar aí Memórias Póstumas na minha lista. Quer dizer, já tá aqui, né? Vamos ler em 2023. Continuando aí nos nacionais, dessa vez eu peguei um autor que eu nunca li, mas que eu tenho muito, muito, muito interesse de ler. Meu marido começou a ler e disse que é divertidíssimo. Então, eu acho que vai ser o tipo de humor que eu gosto, sabe? Que é o livro Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. Gente, que maravilha. Eu quero muito ler esse livro. Eu lembro que a Tatiana Feltrin leu ano passado, em 2022, né? E amou. Então, eu quero muito ler esse livro. Como eu disse, meu marido começou a ler. Ele abandonou, mas ele tava gostando bastante. Achou bem engraçado. É um calhamação. Então, esse aqui vai ser a minha primeira leitura. Vai ser feita em janeiro. Mesmo que eu não termine em janeiro, eu quero já começar o ano lendo esse livro, que é pra eu garantir que eu vou terminar esse calhamaço. E o último livro da minha lista é um livro também de fantasia, né? Eu coloquei aqui um Tolkien. E dessa vez, eu vou colocar aqui o Lilith, do George MacDonald. Gente, eu gosto muito desse autor. Vocês sabem que ele teve uma importância enorme na vida do C.S. Lewis. Do Tolkien também, mas do Lewis ele teve uma influência, uma importância enorme, sabe? Então, eu quero muito ler esse livro dele. Eu já li aquele livro Fantastis e eu achei simplesmente maravilhoso. Então, nada mais justo do que ter uma outra fantasia, que é só o meu gênero preferido, assim, da vida. Ter uma outra fantasia e uma fantasia daquele que é considerado o avô, né? O avô da literatura fantástica, o George MacDonald. Então, essas foram as minhas escolhas pro ano de 2023, baseados aí nessas áreas que eu elegi, que eu sempre procuro me nortear. Se você quiser saber mais sobre essa história de planejamento de leituras, de como é que você faz uma lista de livros, como é que você se planeja bem pra ler bem no ano seguinte, eu vou deixar o link aqui pro meu workshop de planejamento de leituras. Eu recebi já muitos e muitos e muitos depoimentos de pessoas que foram imensamente ajudadas por esse material e eu fico muito feliz por isso, porque são ensinamentos que fizeram diferença na minha vida, que eu sei que dão certo, né? Que muitas pessoas, como eu disse, já participaram, já adquiriram e aproveitaram os ensinamentos do workshop de planejamento de leituras. É baratinho, R$ 21,90, você tem acesso lá à aula e também um e-book que vai te ajudar a planejar as suas leituras de maneira assertiva. Eu sempre bato na tecla de que o planejamento é fundamental, tanto pra você que quer ler muitos livros, 50, 60 livros, quanto pra você que quer ler menos livros, mas que quer manter ali o hábito da leitura na sua vida diária. Então, esse material é precioso, não foi só porque eu que fiz, não, mas ele me ajudou muito pessoalmente, esses conhecimentos, e eu acredito que podem te ajudar bastante. E agora eu vou rapidinho passar pela minha lista de livros de 2022 pra contar pra vocês se eu li tudo ou não. Então, a gente começa com Esposa pela Graça, Mediante a Fé, da Elizabeth Gomes. Eu li esse livro, achei fantástico. Ele se encaixa nessa categoria coisas que eu precisava aprender porque eram necessidade. 2022 foi o meu primeiro ano de casamento e eu precisava aprender sobre esses assuntos e foi maravilhoso ler esse livro. Eu li também O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield. Foi incrível, aprendi muito sobre a hospitalidade, que era uma nova demanda também minha, já que eu tinha uma casa pra receber as pessoas agora, né? Um outro livro foi O Redimindo o Seu Tempo, li e amei. Tem uma série inteira aqui no canal só sobre esse livro. E aí, também nesse assunto gerenciamento de tempo, Gerenciamento de Recursos, eu coloquei mais dois livros, mas eu não li nenhum dos dois. Esses não foi porque não deu tempo, foi porque depois que eu li O Redimindo o Seu Tempo, eu percebi que eles já não faziam sentido, que era o Faça Tempo, Quatro Passos para Definir Suas Prioridades e Não Adiar Mais Nada, e o Essencialismo, A Busca Por Menos. Eu dei uma folhada nesses dois livros e percebi que tudo que eu tinha pra aprender neles, eu já tinha aprendido no Redimindo o Seu Tempo. Então, deixei eles pra lá. Aí, nas áreas de interesse, eu coloquei aqui Além do Planeta Silencioso, que é uma fantasia barra ficção científica do C.S. Lewis, e eu amei. Coloquei aqui também, por puro prazer e interesse, o livro Daisy Jones and the Six, e eu amei, entrou pra minha lista de favoritos. Coloquei aqui também o livro As Pequenas Virtudes, da Natália Dinsburg. Amei também, muito bom. É uma coleção de ensaios, assim, sobre assuntos aleatórios da vida, mas muito bom, com escrita deliciosa de ler. O próximo é o Devoção, A Caminhada com Deus, da Renata Veras. Li e gostei bastante, mas ele é mais simples, né? Não é um livro muito aprofundado sobre estudo bíblico. É um livro mais, assim, simples, de boinha, sobre as disciplinas espirituais. Por isso que agora, em 2023, eu quero ir um degrau mais fundo e quero ler o livro lá do Gordon Fee. Aí a gente tem três livros, os últimos três, que eu não consegui ler. O primeiro deles é o Culture Care, do Makoto Fujimura. Não consegui ler esse livro, infelizmente. O segundo é o Verdade Absoluta. Esse livro é fantástico, mas esse ano eu não estava na vibe de ler ele, de verdade. Não estava na vibe. Cosmovisão Cristã é um assunto de muito interesse para mim, mas eu não estava na vibe de ler esse livro, né? Então foi um erro que eu cometi. Eu deveria ter ajustado melhor o foco. E o último foi o Boxe Liturgias Culturais, do James Smith. Esse livro eu comecei a ler. Meu plano era ler o primeiro, o Desejando o Reino, mas eu não consegui terminar. Mas foi, assim, questão de... Era para eu ter colocado os livros mais complexos no começo do ano, que é o que eu pretendo fazer em 2023. Mas foi um livro acertadíssimo no meu planejamento. Só faltou eu me organizar para ler ele antes. Mas, assim, um livro fantástico. Eu comecei a ler e achei fantástico. Quero ler em 2023. Não entrou aqui na minha filha, mas eu quero ler aí em algum momento de 2023. É isso, gente! Estou até cansada. É sério, meu fôlego está faltando, assim, demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo o que vocês pretendem ler. Eu amo, amo, amo assistir esse tipo de vídeo, saber o que as pessoas querem ler. Então comenta aqui embaixo o que você pretende ler em 2023. Podem ser 12 livros. Eu sugiro que você faça uma listinha de 12, porque aí você se obriga a ler um por mês, né? Quem sabe você feche o ano aí lendo pelo menos 12 livros, né? No ano. Então isso é bem interessante, esse tipo de planejamento. Não se esquece de dar uma olhadinha no primeiro link aqui do canal, que é o Workshop de Planejamento de Leituras. Esse finalzinho foi bem corrido para eu falar mais rápido, né? E para ficar mais curto o vídeo que já está bem grande, como eu estou vendo aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você! E aí Legenda Adriana Zanotto